Eu trabalhei aqui na Central há 20 anos, 20 anos trabalho na Central do Brasil. O Cabral passou aqui uma semana antes e falou, se os cabrelões não saíram por meio, ia saíram por mais. Aí, é isso aqui que ele bota no nosso culo o ano todo. Muito mais o Cabral faz, botou a guarda municipal pra ninguém tirar a mercadoria, agredindo os camelô.